Neide, você que podia ter ficado na festa, aproveitado mais, a companhia das amigas. Já falei que eu não tenho amigas, padre. Então tem tempo de arranjar, não é? Você devia sair mais nos fins de semana, conhecer outras pessoas, moças como você. É importante que você se relacione com pessoas da mesma idade, que tenham os mesmos interesses. O que é, Neide? Isso tudo é sono? Estou falando aqui, parece que está no mundo da lua. O que é aí? O que é? Ai, padre. O que é? O que aconteceu? Me perdoa. Perdoar por quê? O que você fez, menina? Fala pra mim. Tenha absoluta confiança em mim. Eu acho que eu me apaixonei por você. Você já sabe todos os meus segredos. Você está confundindo as coisas, menina. Não há necessidade de chorar. Não, padre. Na verdade, acho que o senhor não entendeu. Quer dizer, o que eu queria dizer... Tem que me ama. Eu entendi sim, Neide. Mas não é verdade. Essas confusões acontecem, principalmente com você, que tem uma vida muito vazia. Depois eu tenho conversado muito com você, prometi te ajudar. Você foi e se habituou na minha companhia. Não é confusão, não, padre. Ai, meu Deus. Que vergonha. Eu não devia ter dito isso. Neide, não precisa ficar assim, vai. Besteira. Ai, padre. Me perdoa. Mas não vai ter dito isso, mas... Pedi pro sol me responder o que é o amor. Ele me falou, é um grande fogo. Procurei nos búzios e tornei a perguntar. Eles me disseram, o amor é um jogo. Lembrei que a lua tinha muito pra contar. Ela se abriu pra mim. Disse que o amor usa tantas fases. É uma luz que não tem fim. Pedir pro vento que soprasse o que é o amor. Vejo que a lua tinha que ter fechado. Já acordei? Hã? Não. Tá pra boa festa? E aí, você... Comeu alguma coisa? Botou alguma coisa na barriguinha? Antes de ir dormir? A Aurora me deu chocolate quente com biscoito. Ah, então tava com a barriguinha cheia. Ó, que dormir, né? Que amanhã você tem a tua escola e o meu trabalho. Tinha criança na festa? Não, era festa de adulto. E tinha brigadeiro? Também não. Se tivesse, tinha trazido pra você. Então, firme. Vamos, Nelly. Ó. Você já sabe todos os meus segredos. É, não tem jeito também que você tem. Agora quer minha alma mastigar. Vem. Olá. Não sei, pera. Vamos dançar? Não, já tem gente ido embora. Nossa, você tá sendo delicado, hein? Lamenta. O que foi, Vera? Nada. Eu chamei o Duval pra dançar e ele não quis. Ele acha que tem que fazer as honras da casa. Motivo mais do que razoável, né, minha irmã? Ué, ele pode muito bem deixar a marido fazer isso. Ele tem direito de se divertir. Desde que ele ache que dançar seja divertimento. Ah, não mora, hein, Leonor? Deixa o Duval sossegado, Vera. Que falta de amor próprio, meu Deus. Ah, Rocimete, eu sei o que eu tô fazendo. Não parece. Boa noite. Essa festa está... Está prendendo pra mais? Está prendendo rápido? Mais ou menos. Vamos dar um passeio, amor? Vamos. Tchau, gente. Tchau. Oi, Guti. Oi. Você deve ter uma paciência de santo pra aguentar esse chato. Ele é meu amigo. Então você não sabe escolher suas amizades? Sabe de uma coisa, garota? Você é uma grossa. E você é um estúpido. Na sua opinião. A minha opinião é a única que me interessa. Não. Não.